Moda casual de luxo, tô chique e confortável, estilo chuchu com rei Lacoste indomável. Moda casual de luxo, tô chique e confortável, estilo chuchu. Agora é hora! Uhul! Do quê? Do banho. Não, vixi. Volta aqui, tem que tomar banho hoje. Peraí, papai, eu já tomei banho, óvisque. Você tomou banho sexta-feira passada. Então, eu já tomei sexta-feira passada. Não, já tem uma semana sem tomar banho, meu filho. Já tá fedendo, já tá cheio de creca. Que creca o quê? Eu tô cheirosinho. Cheira aqui meu sovaco pra cê ver. Não, cê quer que eu cheire seu sovaco pra eu desmaiar e você fugir e não tomar banho. Papai, que calúnio. Eu tô com fraqueza, eu não consigo ficar em pé, não. Por isso que eu não consigo. Ai. Deixa de conversa, menino. Tu tá fedendo. Ó o cheiro de senhor sirigueijo, de siricascudo. Passa perfume que resolve. Não, essa catinga aqui só resolve esfregando com escovão de prego e lixa de cimento com brita. Ai, a água tá gelada, papai. Não faça isso com eu, não. Não, bora. Cê não é feito de açúcar, vai. Levanta, menino. Eu não sou feito de açúcar, mas mamãe passou açúcar em mim, porque as novinhas gostam. Olha, se você não tomar banho hoje, eu não vou lhe levar pra passear. Por mim, eu nem gosto de passeio mesmo. E nem vai ver a namorada. Nossa, tô bonitinho e cheiroso. Quatro pratos de lasanha. Eu quero ver se tu aguenta. Quando soube na balança, vai aumentar mais de 60. 60, 60. Uau. Tô que caca, queica. Uau. Estrave e joga. Uau. Calga com leite no farmá. Que bacharia é essa aqui, rapai? Gostei desse cantor. Qual o nome? Isso aí é pichone do piseiro. Eu gostei. Hum, é bom. Pare de varrer a sujeira pra debaixo do tapete, viu? Nunca varri não, mamãe. O tapete tá limpinho aqui, ó. Aqui por baixo. Eu vou lhe mostrar. Eu até me frego aqui dentro aí, ó. Tome. Vai, pega a barata. Ó a barata aí. Isso, pega. Vai, pega. Ô, danado. A bicha é ligeira demais. Vai, pega a barata. Não é barata não, não é Julinha. Não, eu te enganei. Eu sou um brinquedo pra você, não é Julinha. Hoje a lua tá maravilhosa, não é amor? Tá. A lua está esplêita. Ó, não me faça cosquinha não. Eu já lhe falei que eu não gosto dessas coisas. Não fui eu não, amor. Olha que cara de pau. Eu vou passar um óleo de peroba nessa sua cara de madeira. Eu tô falando. Eu juro que não fui eu que fiz cosquinha em você. Eu quero divórcio, que você é muito mentirosa. Amor. Eu já lhe falei que eu não gosto disso.